Você não samba, mas fica aplaudindo o samba, o samba A gente não perde o prazer de cantar Me fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar, o samba se refei Seu canto lhe faz reluzir, podemos sorrir outra vez Ei, samba, eterno interior do compositor Que nasce na alma, sem pele, sem cor Com simplicidade e não pelo lugar Fazendo da nossa alegria o seu hábito natural O samba floresce no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você, que vive a falar, a me criticar Querem inovar, querem acabar Nossa cultura popular é difícil de se ver O samba correndo do lado de lá Fronteira não há, bate o tempo e de você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você, que vive a falar, a me criticar Fronteira não há, bate o tempo e de você não samba Mas tem que aplaudir Esse samba é pra você, que vive a falar, a me criticar Querem inovar, querem acabar com o nosso saco O samba é só no eixo, calhando prancha A mancha que mancha, que mancha de óleo e vergonha Que mancha jangada, que mancha areia Negra praia brasileira, onde a morena já está Que filha pescador Derrama lágrimas negras, vigiando o horizonte Esperando o seu amor Esperando o seu amor Esperando o seu amor Esperando o seu amor O meu pedido final Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente sambar Quando eu tenho o pedido do amor Vem cá, cintura Cintura, cinturinha Cintura bem fininha Fina, fina, finadinha Cintura bem fininha Bem fininha de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Oi, vem cá, cintura fina Cintura, cinturinha Cintura bem fininha Fina, finadinha Cintura bem fininha Bem fininha de filão Cintura de menina Vem cá, meu coração Minha morena, chegue pra cá A doença choque, deite meu cangote E pode cochilar Tu é mulher pra homem nenhum Tá defesa, contigo satisfeito Contigo eu vou